Olá! Estas são as músicas para o concerto. Então, o violinho baixo do braço. Prepara a mão do arco. Esta mão aqui. Corte, cola, mic, lá. Vira, vai em cima, vai em baixo e vai ao lado. Põe o arco na corda Mi. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Lá, ré. Lá, ré. Volta ao princípio. Mi, lá, lá, ré. Lá, ré, ré. Volta. A música número 2 é o mi, mi. Lá, lá, ré, ré, lá, ré. Põe o arco na corda Mi. 4, 3, 2, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Ré, lá, ré. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Lá, mi. 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ré, lá, ré. Podem, hein? Agora está em forma certa. A próxima música põe o violino debaixo do braço e vamos pôr os joelhos no chão. Porque é a primeira vez quem toca só as solistas, deixa o violino debaixo do braço, agora vou passar um bocadinho à frente. Agora vamos em pé. Põe o violino debaixo do braço e põe o ar em cima da corda lá. Agora, corda lá. Música Põe o violino debaixo do braço. Põe o violino debaixo do braço. Agora vimos as palmas. Cote, cola, esta fica aqui assim e depois saímos em fila. Aplausos